Olá pessoal, hoje eu tô aqui com uma maquiagem inspirada na Barbie Eu me inspirei naquela campanha da MAC na qual tinha a Barbie morena e a Barbie loira Então eu me inspirei na maquiagem da Barbie morena Lembrando que a maquiagem é uma inspiração, então a maquiagem não está totalmente igual a dela Então se você quiser ver o passo a passo dessa maquiagem, continua assistindo o vídeo Música 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 Se inscreva no canal. 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 Então, pessoal, a maquiagem está pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Eu pretendo fazer a maquiagem da Barbie loira também. A lista dos produtos que eu usei nessa maquiagem eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Beijão e até o próximo vídeo.